Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para vocês notícias do Parlamento Capixaba. Confira o que é destaque nesta edição. A Comissão de Ciência e Tecnologia discute nova lei estadual de inovação, com presença da Secretária de Estado da Pasta. A Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do Sul Capixaba apresenta trabalhos ao Colegiado de Agricultura. Bombeiros militares recebem medalha em sessão solene realizada no Parlamento. Música Comissão de Ciência e Tecnologia recebe Secretária de Estado da Pasta. Camila Brandão explanou sobre a nova lei estadual de inovação. A elaboração da nova lei estadual de inovação foi debatida na Comissão de Ciência e Tecnologia. A secretária da pasta que trata sobre o tema, Camila Dalla Brandão, explicou que a legislação atual já contempla questões importantes, mas é necessário atualizar alguns pontos. Os três grandes pilares que estamos trabalhando é sobre a simplificação da prestação de contas, a atração de recursos para o nosso fundo de inovação e a participação do pesquisador público dentro das empresas, dentro das pesquisas. O objetivo da lei estadual de inovação é ampliar a produção científica e tecnológica, além de servir como propulsora da inovação. O governo realizou cinco workshops para discutir a elaboração da nova lei com a população. É importante que a população entenda quais são os benefícios da lei de inovação. São poucas pessoas ainda no estado que trabalham com a inovação diretamente. E muita gente acha que a inovação é uma coisa fora do sentido, fora do que está acontecendo, fora do nosso dia a dia. Então, a nossa ideia é mostrar isso mesmo. Como esta lei, como este marco, como facilita a vida do inovador, do pesquisador, seja ele dentro da empresa, seja ele dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, seja ele na gestão pública, como a gente fazer para beneficiar a nossa população, nosso estado com isso. Os deputados elogiaram o trabalho da secretaria e colocaram o colegiado à disposição para realizar audiência pública sobre a nova lei. Devemos continuar nessa luta porque há um interesse muito grande da população nesse tema, dos órgãos públicos, privados, todos eles, no sentido de desburocratizar muitos sistemas que hoje criam tanto problema à população. E vamos continuar essa luta. Já estamos programando uma audiência pública a tratar desse tempo, a renovar o decreto recentemente enviado pelo governo, para entrar com um projeto de lei sobre esse tema. A questão da inovação, da pesquisa científica, ela precisa de um dinamismo maior. Então nós precisamos fazer com que a legislação permita que esses avanços, que essas inovações, que a tecnologia possa chegar de uma forma segura. Nós temos, por exemplo, aqui no estado, um caminho já avançado, mas que nós podemos nos espelhar nos outros estados também. Eu acho que a parceria com o SEBRAE, a parceria, o estado sendo um fomentador da inovação tecnológica, vai fazer com que o estado do Espírito Santo se coloque num ambiente, num patamar de participação mais efetivo no nível nacional. Visto como alternativa de renda, o cultivo de flores vem ganhando espaço nas propriedades do sul do estado. Até uma associação de produtores foi criada para impulsionar o setor. Os trabalhos da entidade foram apresentados ao Colegiado de Agricultura. O cultivo de flores na região sul-caparaó é uma alternativa de geração de emprego e renda na zona rural, principalmente entre os agricultores familiares. Floricultores dessas regiões se reuniram em uma associação para se fortalecer, trocar experiências e conhecimento. Assim foi criada a Sulcaflor, que conta com 22 associados. O presidente da associação apresentou os trabalhos desenvolvidos aos deputados da Comissão de Agricultura. A Sulcaflor está dando a nós, produtores da floricultura, a possibilidade de juntos fazermos compras coletivas, vendas coletivas, porque a nossa região não tem a característica produtora de floricultura. Apesar de já ter produtores há mais de 30 anos, 30 anos produzindo, mas de forma isolada. E a associação está possibilitando, junto com as entidades, Sebrae, Senar, Incapé, agora junto aqui com o apoio da Assembleia, o desenvolvimento da floricultura para o sul do estado. Para se organizar, a associação teve o auxílio do Incapé. A engenheira agrônoma da instituição explica que o cultivo de flores é uma boa alternativa para diversificar a produção em propriedades familiares. É uma cultura que pode ser adaptada em pequenos lugares. Quando a gente fala na produção do café, a gente fala em hectares. Quando a gente fala da produção de flores, a gente pode trabalhar com metros quadrados. E nesses metros quadrados a gente tem uma possibilidade de ter uma rentabilidade boa, além de poder ser uma atividade conjuntamente com as outras atividades que já tem nas propriedades. E outra questão muito importante é a questão da renda. O café, por exemplo. O produtor trabalha o ano inteiro e tem a renda após a safra uma vez só no ano. Já na floricultura, ele tem a possibilidade de ter essa renda diluída durante o ano todo, conforme a produção dele. A agrônoma presta assistência técnica aos produtores de Iguaçuí, município que conta com o maior número de associados. Mas nem todas as localidades produtoras dispõem de técnicos especializados em floricultura. O diretor do Incapé explicou que a instituição promoverá cursos de formação para os extensionistas em parceria com o Senar. Hoje nós só temos um engenheiro agrônomo dando assistência aos produtores e nós vimos aqui que é uma demanda, que eles precisam de uma assistência mais efetiva nos 25 municípios que têm associados ao açúcar-flor. Então, essa demanda é facilmente atendida e sei que vai ter um grande impacto porque nós vamos treinar os técnicos do Incapé com a parceria do Senar e com a parceria do Sebrae para que esses técnicos possam dar uma assistência efetiva e de qualidade aos produtores de flores e plantas ornamentais do sul do estado. A gente acredita que o produtor, tendo essa assistência mais diária, mais permanente do que ele produz, ele vai ter, além de um produto melhor, vai ter uma rentabilidade também melhor. Durante o encontro, os produtores também apresentaram os principais gargalos da floricultura no estado. A Comissão de Agricultura vai auxiliá-los na resolução dessas dificuldades. A gente concluiu pelo entendimento de estar fazendo reuniões de trabalho e busca de soluções com os diversos órgãos do estado, com a açúcar-flor. Então, nós vamos estar unindo a Secretaria de Agricultura, junto com o Incapé, junto com o Sebrae, com o Senar, com a Comissão de Agricultura e açúcar-flor. E eu acredito nesse empreendimento, ele é sustentável e ele precisa dar certo, porque ele pode ser uma das alternativas econômicas para muitos de nossos municípios que não têm ainda se diversificado na sua produção e que precisam de estar buscando abrir postos de trabalho, levar oportunidades e também se viabilizar economicamente. O Jornal Panorama volta daqui a pouco com as notícias do Plenário. Continue conosco. O Jornal Panorama está de volta e nós vamos direto ao Plenário com o repórter Edu Copernic, que acompanhou a sessão desta terça-feira. Na sessão desta terça-feira, houve poucas deliberações no Plenário da Assembleia. O motivo? A falta de quórum. Mesmo assim, os deputados aprovaram dois requerimentos de urgência. Um de um projeto enviado pelo governo do estado, que institui o prêmio Escola que Colabora. E também um programa de concessão de bolsas de apoio técnico. Outro do deputado Enivaldo dos Anjos. É um projeto que determina que postos que fornecem GNV, o gás natural, tenham o selo do Inmetro. Destaque também para o projeto da mesa diretora, que prevê a colocação nas carteiras de identidade da frase pessoa com deficiência. A justificativa é que assim deficientes poderiam exigir os seus direitos e também evitar abusos. Agora o projeto será enviado para as comissões de justiça, saúde, segurança e finanças. Voltamos ao estúdio. E a Comissão de Saúde discute a necessidade do incentivo à doação de medula óssea para transplantes. A Comissão de Saúde conheceu a história de Maria Angélica. Diagnosticada com um tipo de câncer, a enfermeira recebeu transplante de medula. Com a saúde em dia, Maria Angélica está em uma nova empreitada, incentivar a doação e ajudar a salvar vidas. A campanha chama Mil Passos pela Vida, o primeiro é o meu, o milésimo pode ser o seu. Então assim, nessas caminhadas de aventura que existem por aí, vamos subir a Pedra Azul, Mestre Álvaro, Passos de Anchieta, esses caminhos é que a gente tem feito para divulgar. Porque geralmente são pessoas muito bem dispostas, são jovens, são atletas. Claro que tem muitos idosos que dão um baile nos jovens, mas é de conscientizar esse povo atlético a se tornar doador ou aumentar a frequência de doação. O Brasil possui mais de 4 milhões e meio de doadores inscritos no Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. O transplante de medula óssea pode ajudar no tratamento de mais de 80 doenças diferentes. E ser um possível doador é muito simples. É preciso ter entre 16 e 64 anos e procurar um hemocentro. Aqui em Vitória é o Hemóis que fica no Hospital das Clínicas. Lá vai fazer um cadastro com todos os dados, telefone, e-mail, endereço, e vai coletar um volume de 5 a 10 ml de sangue e vai fazer um cadastro, vai fazer uma fenotipagem, vai descobrir o tipo sanguíneo, mas não é aquele fator RHO positivo, é um mais profundo. E vai guardar no sistema chamado Redome, que tem em todo o Brasil e até no mundo, para fazer a compatibilidade. A partir daí é só aguardar e orar para que encontre um doador. Embaixo entre lojistas e administração de um shopping de Vila Velha, volta a pauta de reunião do Colegiado de Defesa do Consumidor. Representantes do estabelecimento foram convidados a esclarecer as questões colocadas pelos lojistas, mas não compareceram. Logistas insatisfeitos e representantes do shopping que não apareceram. Mais uma vez, comerciantes que atuam em um shopping de Vila Velha vieram à Comissão de Defesa do Consumidor reclamar do tratamento dado pelo estabelecimento. Eles afirmam que são obrigados a pagar valores acima do que estava previsto. Nós estivemos aqui com a representante do PROCON, foi feito um esclarecimento que houveram várias reuniões, não chegaram a um consenso. Os representantes do shopping foram convidados a prestar esclarecimentos, mas informaram que não viriam por entenderem que não se trata de uma relação de consumo, e sim comercial. Por isso, o assunto fugiria da alçada da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Mas este não é o entendimento dos deputados. Nós entendemos que há relação de consumo, sim, e que os preços estão sendo cobrados exorbitantemente. Portanto, na última terça-feira, eles não puderam vir, porque houve problema das sessões simultâneas de manhã e de tarde, e não podem funcionar as comissões temáticas. Então, eles foram reconvocados, e com certeza, na próxima terça-feira, nós dirimiramos essas dúvidas, e vamos, se possível, ao Judiciário, para poder buscar uma celeridade para a decisão das ações que estão pendentes. Dia do Bombeiro é comemorado em solenidade realizada no Parlamento. Os convidados receberam medalhas de reconhecimento aos serviços prestados à sociedade. 30 bombeiros militares capixabas, que se destacam no exercício da profissão, foram homenageados pelo Legislativo Estadual, com a medalha Alferes Tiradentes. A cerimônia foi motivada pelas comemorações do Dia do Bombeiro, que é lembrado oficialmente na data de 2 de julho. Entre os homenageados, alguns participaram de resgates recentes, em que vidas foram salvas. Eu sou o coordenador do Grupamento Salva Mar da Serra, eu coordeno 40 guarda-vidas no inverno, e na fiscalização que eu estava fazendo, eu estava em Manguinhos, estava com mais dois guarda-vidas, e tinha gente na água, mesmo estando um tempo frio, nublado, tinha gente na água tomando banho, e tinha quatro adolescentes na água, só que dois estavam com um colchão inflável, e dois estavam nadando. E, por um momento, eles pediram ajuda, que estavam se afogando, e não estavam conseguindo ajudar o colega que estava com o colchão inflável. E, nesse momento, nós prosseguimos até o local onde eles estavam, conseguimos retirar os três, e um, infelizmente, ele afundou, e não deu tempo de pegar a vítima, não deu. O comandante da instituição, Coronel Marcelo Dizep, destacou a responsabilidade da corporação em manter a credibilidade junto à população. Os bombeiros são apontados por pesquisas como uma das instituições mais bem avaliadas pelos brasileiros. É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro porque a gente tem essa credibilidade com a sociedade, nas pesquisas sempre tem apontado o bombeiro como uma das instituições de maior credibilidade, e é um desafio constante da gente manter esse padrão, manter esse serviço de qualidade. E uma grande honra ser comandante de homens e mulheres valorosos e que mantém esse serviço prestado ao povo capixaba. O proponente da sessão Solene, deputado da Vitória, falou sobre a importância do corpo de bombeiros no Estado e no país. Desde quando cheguei aqui, no primeiro mandato, nós criamos essa medalha ao Félix Tiradentes, que homenageia os nossos militares estaduais no reconhecimento daqueles que representam a sociedade capixaba. Então, assim, é o povo capixaba fazendo a escolha desses líderes da instituição do bombeiro militar. E hoje, nada melhor do que fazer a entrega com os nossos deputados estaduais da comenda do Félix Tiradentes. Essa comenda é uma comenda para os militares que preenchem os requisitos, mas que foram escolhidos pelos representantes da sociedade. O Jornal Panorama chega ao final, mas os trabalhos legislativos continuam repercutindo nas redes sociais da Assembleia. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.